Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Falando de Espiritismo, eu sou Eduardo Sabag, aqui você tem vídeo todos os dias, às 8 horas da noite e também talvez em outros horários. Já deixa o seu like, verifica se você está inscrito e vamos ao nosso vídeo de hoje. Muito obrigado pelos 61 mil inscritos e conto com vocês para continuar a nossa divulgação, nosso trabalho simples, amador, porém que pelo Espiritismo, claro que eu sou um Zen Game, mas pelo Espiritismo a gente pode alcançar bastante gente e ajudar a muitos. Sejam bem-vindos, vamos ver o tema de hoje, porque eu quebrei o celular, tive uma inspiraçãozinha aí, mas tudo bem, agora eu anoto aqui na folha, risco e morte, paraguera, o que é paraguera? Paraquedas, paraquedas, olha, ainda bem, paraquedas. Bom, a pergunta do nosso amigo no YouTube era alguma coisa assim, aquele cara que morre se arriscando, ele vai para o umbral, não vai, qual é a responsabilidade dele, ele é um suicídio indireto e tal? A princípio sim, mas há muitas variáveis, porque primeiro, quando o cara faz isso, tem que primeiro ver o grau evolutivo do cara, cada um, cada grau evolutivo tem uma responsabilidade maior. O cara que tem um grau evolutivo mais alto, vai responder para mais coisas, porque ele já tem acesso a mais informação e mais conhecimento. Lembra que fala, Jesus na Bíblia fala lá, né, que aquele que tem, está no Evangelho também, aquele que tem vai receber ainda mais e aquele que não tem, até mesmo que tem, ele será tirado. Ele está falando do conhecimento, então aquele que tem conhecimento, ele vai receber ainda mais responsabilidades. Então é o que acontece nesses casos. Claro, se você falar assim, ó, o cara é Chico Xavier, vai pular de paraquedas, tipo assim, a responsabilidade dele é imensa, porque ele sabe de tudo o que ele deve ter feito. Mas vamos supor, moleque lá, tem a idade, 20 anos, curtindo pra caramba, sem intenção, obviamente, de suicidar a porra do paraquedas, tipo, morre. É, isso vai variar bastante, mas normalmente ele não vai ter penalidade nenhuma. O professor de bug jump, que trabalhou a vida inteira com isso, também não vai ter. Porque não são pessoas que pularam lá pra correr risco pra morrer, entendeu? Agora, vamos dizer, o cara sobe lá no prédio e fica igual o tonto desfilando na quina, aí o cara cai e morre. Aí, pô, com certeza alguma coisa ele vai ter que passar por isso. Porque ele já sabia dos altos riscos de morrer e, vocês entenderam, ele forçou a barra. Mas o cara que pula de paraquedas não vai ter, assim, ah, vocês entenderam, né? Outro dia, inclusive, a primeira vez que eu fui no centro espírita, eu ouvi um cara falando isso numa palestra. Ele falou assim, não, porque o suicídio indireto é muito perigoso. Até esses caras, se tu tá jogando futebol, se cair, bater a cabeça e morrer é suicídio indireto. Eu nem conhecia o espiritismo, eu nem tinha comunicação com os espíritos. Na hora que eu ouvi isso, eu nem lia o livro dos espíritos ainda. Eu falei, ei, tá errado isso daí. Tá com certeza, tá errado. Não tem o menor sentido. O cara vai jogar futebol, morre no acidente e vai pra um grau por causa disso? O que que tem? Não pode mais jogar futebol? Não tem sentido. Então tem que ter um bom senso, entendeu? Agora, é claro, a gente tem que fazer o possível pra preservar a nossa assistência. O que acontece num cara que gosta de pular de paraquedas, vou falar a verdade pra vocês. Já conversei muito com os espíritos sobre isso. Nós somos animais. Somos mesmo. Nós viemos do... Quer dizer, nós somos espíritos. Mas nós habitamos corpos de animais, né? Animais pensantes, mas somos. E o que que acontecia? No nosso passado, há 200 mil anos atrás, quando iniciou o Homo sapiens sapiens, ou há 500 mil anos, ou um milhão de anos atrás, os nossos ancestrais, eles caçavam. Não aconteceu, eles chegavam lá na selva, vamos caçar aquele bicho ali, vamos, com as flechas, né? Chegar lá, tem um leão. Aí eles tem que fugir, tem que se defender do leão, tem que correr atrás do bicho. É uma adrenalina do caramba. Depois baixava. Eles falavam, nossa, cara, foi emocionante essa caçada, hein? Isso daí traz uma sensação boa. Adrenalina traz uma sensação boa. E essas pessoas de hoje em dia, elas estão revivendo o que o nosso ancestral revivia. Então, como a vida hoje não traz tanta emoção, e de certa forma traz em alguns aspectos, mas eles querem correr riscos. Porque milhares de anos de caçadas e riscos, viciaram o nosso organismo nessas coisas. Então, por isso que tem gente que gosta de acelerar carro e correr riscos, né? Nas corridas. Tem gente que gosta de... N coisas, eu sempre tenho um tonto pra correr risco, tô brincando. Não é que é tonto, não. Mas sempre tem alguém querendo correr risco de alguma coisa. Não é verdade? Aí chega, seja porra, de paraquedas, não sei o quê. Então, a tendência é que a gente pare de fazer essas coisas conforme a gente for evoluindo. Não que isso não seja envolvido e tal. Mas faz parte, né? Cada um pensa do jeito que quiser. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Deixe sua experiência aí abaixo. Conte o que você acha. Se você gostou, se você não gostou, deixe seu like, compartilhe. E até a próxima. Tchau.